E quando o telefone toca, você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Eu acho que eu não sei contado a ele de uma vez E esse amor é todo meu, divino por mês Eu sou eu Quem sabe o que? Quem? Quem? Eu sou eu quem faz Amor Eu sou eu quem dá Na vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu E quando o telefone toca, você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Do que? Pode ser ele do outro lado pra falar com você Eu acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divino por mês E sou eu Sou eu Sou eu E sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu